Gente, um pernambucano que morava em Portugal morreu carbonizado num incêndio florestal na região de Aveiro, no norte do país. Hoje, a irmã dele, que mora aqui no Recife, conversou com a nossa equipe. Carlos Eduardo Neves, de 28 anos, vivia em Portugal há seis, no distrito de Aveiro, norte do país, a cerca de 252 quilômetros da capital Lisboa. Lá, o pernambucano estava trabalhando há três meses numa empresa de exploração florestal. Foi esta mesma empresa que, na última segunda-feira, enviou o brasileiro para atuar numa área que vinha sendo assolada por incêndios florestais desde a semana passada, provocados pelas condições climáticas da área. Foi quando o pior aconteceu. Às 13 e pouca, a mulher dele ligou para mim, dizendo que tinha acontecido algo com o meu irmão. Eu comecei a entrar em desespero, perguntei a ela o que tinha acontecido, ela disse que foi fatal. Não tinha tristeza para ele, não. Até momento de tristeza para ele não existia, não, porque era sempre alegre, contente, brincalhão. Ele pegava a tristeza, transformava em felicidade. Estas imagens foram feitas pelo próprio Carlos Eduardo e enviadas à esposa dele, minutos antes da tragédia. Observem a quantidade de fogo e altura que a fumaça atinge na mata. Mesmo diante desta cena, Carlos recebeu ordens da empresa para entrar na floresta e recuperar as máquinas que haviam sido deixadas lá dentro. Ela pegou e disse que o patrão tinha pedido para ele buscar os maquinários dentro da floresta onde ele trabalhava. Aí ele foi, ele e uma equipe. A equipe veio e ele ficou. Aí também teve os bombeiros também, que também faleceu nesse mesmo dia. Daí eu procurei saber mais informação com ela, ela pegou e disse que entrou em contato com a patroa. A patroa alegou que não foi acidente de trabalho. Aí eu disse, como foi que não foi acidente de trabalho se o patrão mandou ele buscar o maquinário? Carlos deixou uma filha de um ano e a irmã não recebeu até agora nenhuma informação de autoridades brasileiras ou portuguesas sobre o caso e se comunica apenas com a atual esposa de Carlos. Joga para o Brasil, o Brasil joga para Portugal, Portugal joga para o Brasil. Ninguém quer ter custo, eles alegam que é para a gente e a família ter o custo. Até agora que a esposa dele me falou, foi que resolveram lá para não ter custo, foi climar, né, que se fala, climar, para a irmã dele resolver um dia vir para o Brasil, que ela também tem, ele tem uma irmã, parte pai lá, para ela vir ao Brasil, o custo dela para trazer a incisa para jogar aqui no mar. Olha, o governo federal informou que registra com grande tristeza a morte do brasileiro vítima dos incêndios em Portugal e que está monitorando a situação por meio dos consulados gerais do Brasil em Portugal para prestar assistência necessária. E aí E aí E aí E aí E aí